Hum, quantos foram os momentos de alegria que os humoristas da Praça Nossa nos deram? Pois é, mais de 30 anos no ar e a gente não tem como esquecê-los. Pois é, a gente atualizou o vídeo com novas imagens, com novas informações e trouxe pra você 24 humoristas da Praça Nossa que já partiram. Quer saber tudo, tudo mesmo? Então desde já, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, é importante. O bloco social da Praça é Nossa, é começando. O que é isso? Eu te conheço de algum lugar. Pois é, muita gente conhece o Apolônio, que na verdade era o Viana Júnior, ator, dublador. Ele faleceu em 2010 aos 68 anos. Ficou na Praça da Alegria de 1963 a 78, depois de 87 a 2001 no SBT. E como esquecê-lo? Ele estava ao lado de quem na Praça é Nossa? A Praça é Nossa, infelizmente, perdeu um grande integrante em 2022, o Batoré, o Ivanildo Gomes. Ele faleceu aos 61 anos, em janeiro de 2021, vítima de câncer. Ficou na Praça é Nossa de 1990 até 2003. Tem alguma coisa aparecendo? Tá indecente? Não, não tem nada demais. Tá chamando a ninizona de bagulho? Esse homem ciumento e casado com uma mulher bonita, fez a gente rir muito. O Benzão, na verdade, o Cláudio Cunha. O ator faleceu em 2015, aos 68 anos, vítima de infarto. Ficou por quase 10 anos na Praça é Nossa, ao lado do seu Carlos Alberto de Nóbrega. Olha só, o Canarinho. Muita gente deu muitas gargalhadas com ele, sempre que atendia esse orelhão. O Aloysio Gomes faleceu aos 86 anos, em 2014. Ficou na Praça por muito tempo, mais de 20 anos. Fez muita gente rir, com certeza. Quanta saudade do Canarinho. Saudade a gente tem também do Costinha. Na verdade, o Lírio Costa. Nem precisava desse nome Costinha. Lírio já era super engraçado. Pois é, ele faleceu aos 72 anos, em 1995. Vítima de problemas pulmonares. Ficou por um ano na Praça é Nossa e depois brilhou na Escolinha do Professor Raimundo, na TV Globo. Quem também estava na Escolinha e na Praça é Nossa era a dona Catifunda, a Zilda Cardoso. Ela faleceu aos 82 anos, em 2019, de causas naturais. Ela ficou também um ano na Praça é Nossa, depois se mudou. Foi pra TV Globo brilhar na Escolinha do Professor Raimundo. Quanta saudade. Quem não queria uma vizinha como Dona Varmécia, a Tereza Cristina, atriz saudosa, maravilhosa, faleceu aos 63 anos, em 1999, de edema pulmonar. A Praça é Nossa foi o seu maior programa da TV. Ficou desde o pai do Carlos Alberto, o Manuel da Nóbrega, na época da Tupi, e brilhou por mais de 10 anos no SBT. É importante. Essa coisa da energia, o ônibus, essa troca. Tem que ver. Eu gosto de trocar energia. Tem coisa de trocar energia, amigo. Gosto. Ué, então por que você não faz transa assim com uma tomada da torradeira elétrica? Aí era melhor. Pega tomada e transa. Como não ri? Pois é. Tinha também o inspetor, o seu Menezes, que era o Aldo César. O ator faleceu em 2001, aos 72 anos. Ele ficou na Praça é Nossa de 1987 até o ano 2000. E brilhou, fez muita, mas muita gente ri, participando de vários quadros da praça. Tinha também o Lindeza, o Rony Cossigas, considerado um dos melhores humoristas brasileiros de todos os tempos. Faleceu aos 59 anos, em 1999. Ficou na Praça de 87 até 90. Depois se mudou como Galeão Cumbica para a Escolinha do Professor Raimundo, na TV Globo. Tinha também a Frances Leide, ou a Lola, ou vários outros papéis que ela, Consuelo Leandro, deu vida na Praça é Nossa. Consuelo deixou saudade, fez novelas, foi gente onde viu câncer aos 67 anos, em 1999. Brilhou na Praça da Alegria e também na Praça é Nossa. Que fuminho bom, hein? Pois é, o louco Caipira foi um dos personagens de Cleiton Silva na Praça é Nossa. Ele faleceu aos 75 anos, em 2013, vítima de câncer. Ficou na Praça da Alegria, na época do Manuel da Nóbrega. E também participou da Praça é Nossa com Carlos Alberto, no SBT. O mendigo ganhou vida na pele de Borges de Barros, o ator que brilhou como o Manuel da Nóbrega também na década de 50, 60 e 70. E foi pra Praça é Nossa desde 87 ao ano 2000, no SBT. Faleceu aos 87 anos, em 2007, com problemas cardíacos. Precisa de uma estrela maior, não é? Eu quero lhe apresentar o as dos comerciais. Mauro Maurício. Carlos Leite brilhou na Globo primeiro, depois se mudou para o SBT. Ele deu vida ao Mauro Maurício e ao Kelé Metaleiro, entre outros trabalhos. Uma observação, muita gente diz que ele foi namorado dos Acarias, os Trapalhões. Faleceu em 1991, aos 51 anos, infelizmente vítima da AIDS. Mas até hoje faz muita gente rir. O personagem Iô Moraes, aquele caipirão, brilhou em vários canais da TV brasileira e ganhou vida pelo Emílio Fingoli. O ator faleceu em 2002, aos 68 anos, vítima de um derrame. Fez a Praça é Nossa, Som Brasil na TV Globo e vários programas de TV. Tem também o Homem do Bumbo, que a gente foi pegar essa foto dele bem jovem, o Lilico. Pois é, esse cara que tocava o Bumbo e falava de muita gente na Praça Nossa, faleceu aos 61 anos, em 98, vítima de derrame. Antes do SBT, brilhou em Balança Mas Não Cai, programa icônico da história da TV, na TV Globo. O Pacífico, na verdade, era o Ronald Golias, ou Golias. Foram muitas risadas, gargalhadas que a gente deu na Praça Nossa. O ator faleceu aos 76 anos, em 2005. A Praça da Alegria, com o pai. Manoel da Nóbrega foi um dos seus primeiros programas na TV. O senhor não tem carro? Quem falou? O senhor falou que ele foi preso? Pobre não pode ter carro. Porque se comprar, só pode comprar a prestação. Aí não vai poder pagar as prestações. Resultado, se correr, o guarda prende. Se parar, o banco toma. Pois é, o povo brasileiro sofreu junto com o Ardol Rodrigues. Ele que fez Rock Santeiro, tá lembrado? Dizem que Rock Santeiro. Ele cantou lá da TV Globo e fez muita gente rir na Praça Nossa, de 91 a 2004. Em 2010, ele morreu afogado aos 67 anos. Mas a gente ficou com muita saudade. Tem também o Rapadura, que era o Charles Gutenberg. Que brilhou na TV brasileira desde a época do Dedé Santana. O ator faleceu jovem, aos 57 anos, em 2019. Pós-cirurgia, que não deu certo. Ele ficou na Praça de 2004 até 2019. Infelizmente, quando faleceu. Na Praça tinha também o Rodela, artista de rua de São Paulo, que retirou os dentes para brilhar na TV. O Rodela, na verdade, era o Luiz Carlos Ribeiro. Faleceu aos 66 anos, em 2020. E foi vítima da Covid-19. Participou na Praça por dois anos. Mas ele não foi o único que faleceu de Covid-19. Teve também o Rick Marcos. Que, na verdade, era o ator Kleber Lopes. Que também era dançarino da Praça Nossa. Ele faleceu aos 39 anos, em 2021. Vítima da Covid. Ficou no programa do SBT, entre dançarino e dando vida ao Rick Marcos, por 21 anos. Brilhou, hoje brilha no céu. Tinha também o Simplício. Que, na verdade, era o ator Francisco Flaviano. Uma lenda da TV brasileira. Faleceu em 2004, aos 87 anos, vítima de hemorragia. Brilhou na Praça da Alegria, nos anos 60. E depois, nos anos 90, na Praça Nossa, do SBT. E quanta saudade desse cara que brilhou no cinema. Essa bicha! Eba! Eba! Veja lá como fala, sua sinigaipa! Bicha não! Eu sou uma quase Vera Guga Verão. Acho que não tem como esquecer Vera Verão. O Jorge Lafon. Iniciou sua carreira nas novelas da TV Globo. Fez Viva o Gordo, fez os Trapalhões. E brilhou mesmo como Vera Verão, no SBT. Faleceu aos 50 anos de idade, em 2003, com problemas cardíacos. Ficou na Praça por 10 anos, de 92 até 2002. Quanta saudade! Quem é você? Por favor! Por favor! Não inferniza! Não azucrina! Luiz Erundino! Bom, quem perguntava por Luiz Erundino era a velha surda, que na verdade era o ator Rony Rios. Ele faleceu aos 64 anos, em 2001, vítima de câncer. Na Praça da Alegria, com Manoel da Nóbrega, ficou de 58 até 1970. Na Praça Nossa, de 87 até o ano 2000. E levou muitas gargaradas. A gente... Mulher nenhuma deixa Zé Bonitinho de coração na mão. Ouviu? Zé Bonitinho era aquele cara que conquistava o coração de todas as mulheres desse Brasil baroninho. O José Louredo, que também era advogado, faleceu aos 89 anos, em 2015, com problemas pulmonares. A Praça da Alegria, em 1959, foi sua estreia na TV. Ele ficou na praça por 11 anos e brilhou demais. Garotas do meu Brasil Barolinho, Zé Bonitinho vai partir para Luiz. Volgures, garotas, let's go! Maestro, Luiz! Eles agora, com certeza, estão fazendo muita gente rir lá no andar de cima, lá no céu. Pois é, que personagem ficou faltando? Que ator não está aí, mas deveria estar? Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, bloco social, um beijão, tchau, tchau! 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 Tchau!